O investimento por estudante na educação básica e no ensino superior cresceu 500% entre 2000 e 2011. Os números são do Ministério da Educação. Nesses 11 anos, os investimentos foram para construção e manutenção dos centros de ensino, pagamentos de salários, assistência aos estudantes e formação de professores. Descontada a inflação do período, esses valores mais que dobraram. Passaram de R$ 1.962 para R$ 4.916 por aluno. Em 2000, eles representaram quase 4% do Produto Interno Bruto, o PIB. Em 2011, passaram para 5,3%. Já o investimento total em educação passou de 4,7% para 6,1% do PIB no mesmo período. O repasse total engloba todo o investimento direto, mais o pagamento de outros valores, como bolsas de estudo e financiamento estudantil.